Olá pessoal, Slack Jeff e sejam muito bem-vindos a esse canal. Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês alguns freelas que eu tive ao decorrer da minha carreira trabalhando em home office, em casa. Eu vou falar em outro vídeo sobre essa questão de home office, como está sendo a experiência. Mas basicamente, eu larguei meu emprego no final de 2017, meu emprego convencional como Cisádio, porque eu estava cansado de acordar cedo, de ficar me locomovendo por aí, em dia de chuva. Eu não queria isso, eu queria trabalhar para mim mesmo, né cara? Então eu resolvi largar e investir nessa carreira, fazer aulas do que eu sei, qual que é o meu forte, né? Aulas de programação em Shell, aulas de Linux em geral, de Slackware também, que é uma distribuição Linux, por aí vai. Então eu vou falar nesse vídeo só sobre valores, que é o que importa, né? Para a maioria que está vendo esse vídeo. E também as ferramentas que eu fiz, tá? Então são alguns jobs só. E foi feita, essa ferramenta, já vou adiantando aqui, foi feita em Shell Script, ok? Então vamos lá para o vídeo. Bom, o primeiro freela que eu tive, que foi um projeto na verdade fechado, eu não peguei por horas, né? E sim para um projeto fechado. Foi para fazer um backup incremental, tá? Fui num site aí de freelancers. E o cara tinha um servidorzinho lá que estava fazendo o backup da empresa dele, somente um HD externo, tá? Um HD externo lá de não sei quantos teras, né? Na verdade era vários HDs lá. E ele queria fazer uma coisa que não fosse manual. Então tinha um funcionário lá que administrava esse servidor, né? Que era meio que um severino, ele fazia outras coisas, administrava o servidor também. E fazia esse backup manual. Então, fazer manual, algumas coisas são interessantes. Mas nem tudo, né? Fazer o backup toda hora, todo dia na verdade lá, era complicado. Ele queria um sistema de backup mais completo. Foi aí que ele me explicou mais a fundo sobre essa questão do HD externo, fazer backup. E aí eu expliquei que ter um backup somente na empresa dele fisicamente não era a melhor opção, tá? Por quê? Porque você pega fogo lá na empresa do cara. O que vai acontecer? Vai perder o backup todo. Não só pegar fogo, mas como pode parar de funcionar um HD e outras coisas, tá? Não é uma questão tão profissional fazer esse tipo de backup. Fazer essa questão de backup doméstico até vai, né? Até funciona. Mas em questão de empresas não é o correto, nem um pouco o correto a se fazer, tá? Então qual foi a primeira estratégia que eu montei para passar para ele? Criar também, além desse backup nesses HDs que ele tinha, vai fazer também um backup em nuvem. Podemos montar aí uma VPS e fazer o backup fisicamente e também em nuvem, tá? E fazer um backup que ele queria a cada, sei lá, todo dia, né? Mas eu falei para ele, vamos fazer a cada 3 horas que é a melhor coisa, tá? Então o backup experimental a cada 3 horas, primeiro full, depois a cada 3 horas, e isso gravando, fazendo esse backup no HD e na nuvem. Então o que eu fiz, a primeira coisa que eu fiz? Eu cobrei, nesse serviço de 4 horas, eu cobrei 500 reais, tá? Não foi um lá, um grande valor, mas foi só 4 horas que eu usei. Então o que eu fiz? Eu fiz um script, um programa em shell, né? Shell Bash, utilizando o programa R-Sync, tá? Então eu demorei mais tempo para fazer o quê? Demorei mais tempo para ajustar esse script, porque ele precisava ter muitas conferências, tá? Teria que ver os dispositivos montados, se estava montado também, se existia, se não deu problema, e todo esse esquema aí, tá? No final disso, eu botei para usar o Chrome lá para ele sincronizar, né? Então eu botei a cada 3 horas ali para fazer esse backup, então ele mandava o arquivo incrementando para o HD e também para a nuvem, tá? No servidor da nuvem, eu peguei uma VPS para ele, porque ele não queria gastar muita grana, que era, sei lá, 15 reais por mês, eu não vou dizer o local aí que eu peguei, mas eu montei todo o esquema para ele, tá? Configurei o servidor, o diretório, deixei tudo bem documentado e cobrei por 4 horas de serviço, 500 reais, tá? Então foi muito rápido, o contato foi ali de tarde e no fim da noite ali eu já tinha terminado, basicamente, o serviço montado, configurado, tudo certinho, e no outro dia de manhã eu já entrei em contato e falei, ó, tá pronto, a gente fez uma conferência ali para mostrar o programa como funcionava, eu ajustei para ele no servidor dele e já era, tá? Basicamente eu ganhei 500 reais fazendo esse serviço aí, tá? Com o Shell Script. O segundo job aí que eu me lembro que eu fiz, eu ganhei um pouco menos, tá? Que foi um, era também um backup, que isso normalmente o pessoal quer muito, né? Como fazer um backup, o pessoal não sabe usar se isso é ferramenta, não tem tempo. Então era um backup que era um backup pessoal, tá? Um backup simples e pessoal e era feito em um HD externo. Então qual foi a solução que eu passei para ele? Continuar fazendo o backup nesse HD externo, que não era muitos dados, tá? Então continuar fazendo aí nesse HD externo e usar um G-Drive da vida aí para fazer um backup em nuvem, que precisa, tá? É interessante ser para um físico e um inuve. Como a pessoa não queria gastar pagando lá por mês algum valor com uma VPS ou um servidor próprio, ele basicamente, eu basicamente configurei com o G-Drive e criei mais uma vez um script com R-Sync, tá? Eu cobrei nesse script, também demorou um tempinho para fazer, demorou uma hora para fazer, mas teve que fazer toda a conferência, né? Não pode deixar nada escapar, muito bem testado, mas de uma hora deu para fazer tranquilamente. Eu cobrei R$200,00 nesse serviço, tá? Então foi um serviço bem simples, bem rápido. Eu que tenho toda já a arte mãe aí, eu fiz muito rápido, né? E tudo conferido, tudo certinho. Um outro job aí que eu fiz, que foi muito rápido, foi mais ou menos em 40 minutos e eu ganhei R$180,00. Mas foi para configurar um servidor também caseiro para uma pessoa, tá? Ela queria um servidorzinho corrupto do Ovelho lá que rodava mídias, né? Para filmes e músicas e a gente configurou. Já tem ferramentas prontas para isso, como o MediaPlex, até o próprio um Cloud e a gente consegue fazer esse esquema, tá? De rodar mídias, músicas, tem um Apache Music e por aí vai, tem várias ferramentas. Então eu tinha que criar esse servidor aí para ele caseiro, né? Deixar rodando certinho, isso tudo na base do script, tá? Então eu fiz todo o script, configurei para baixar e também configurar o servidor de mídia dele lá, de filmes e música. Tudo via base do script e demorou 40 minutos aí para mim. Tudo bem conferido e até hoje provavelmente o script está rodando lá, tá? Então foi um serviço de 40 minutos, cobrei R$180,00. Um outro job que eu fiz também, fugi um pouco da área aí de programação, né? Teve pouca ou nenhuma programação, que era a configuração de um website com domínio, né? E o próprio servidor também, né? Pessoa que tinha uma empresa aí pequena, estava iniciando e precisava de um website aí estático com um servidor e domínio tudo configurado. Era uma pessoa leiga, né? E isso tem de montes aí na internet, tá? Pessoas leigas. Então eu cobri mais ou menos, deu uma hora e pouquinho de serviço, R$250,00 e eu configurei, eu peguei aí um servidor para ele, uma VPS, configurei a parte do website estático usando o WordPress e também peguei o domínio tudo certinho, tá? No fim aí do serviço estava tudo pronto, só entreguei para ele, era assim que ele queria e já era, tá? Então é claro que vai variar muita coisa, né? Mas se a gente pega aí um softáculos da vida, por exemplo, eu vou dizer o nome de uma empresa que eu estou utilizando no momento, que é a HostGator, está tudo pronto lá. E-mail, a parte de configuração é de e-mail, que eu tive que configurar também. Não é mais na linha de comando, né? A gente tem o softáculos com alguns caras aí, o Round Club, o Skirrel e por aí vai. Tudo configuração em base do Clique, muito fácil. Eu me lembro também que precisava de um servidorzinho FTP, não é tão seguro, mas ele queria. E também na base do Clique lá com o softáculos, tá? Então tudo muito fácil e cobrei para esse job R$250,00, tá? E foi bem tranquilo, até hoje ele está lá com o site dele rodando, não faz muito tempo, faz um ano também. E ele está lá rodando o servidorzinho dele bonitinho, funcionando e sem nenhuma reclamação, tá? Às vezes já aconteceu de entrar em contato, então, Jeff, como que eu faço isso aqui? Aí acaba aqui ganhando um troquinho a mais, né? Para dar a manutenção que a pessoa precise, só que está lá rodando, tá? Então uma coisa simples, rápida e prática, ganhei R$250,00. Então quando eu saí da minha cidade, que agora estou morando em Curitiba, eu tive um pequeno problema, que foi em fevereiro e começou essa situação do coronavírus, tá? Como era o começo de tudo isso, começou a decair um monte de coisa. Eu acho que muita gente aí ficou preocupada nessa questão, né? E eu pensei em abandonar também, como o movimento estava ficando um pouco mais fraco de trabalhos, de frilas que eu não estava mais conseguindo. E também as aulas também diminuíram um pouco. Lá no começo eu acabei aqui falando, porra, vou ter que trabalhar fora, né? Pelo menos fazer uns bicos por aí para ganhar um troco. E agora, porra, tem uma família, né, cara? E aí eu fui, eu fui trabalhar aí de servente pedreiro, cara. Pois é, né? Foi uma coisa simples de conseguir, tem que nem água por aí. Fui trabalhar para ganhar um troquinho, né? Para não ficar parado também, porque eu não queria nada registrado, porque o meu negócio é isso aqui. O meu negócio é programação, é Linux, é cuidar dos servidores. Isso é o meu negócio. É para isso que eu estudei, né? Como eu falei, eu não queria registro, não queria nada, eu queria uma coisa só para ganhar um troquinho. E eu fui trabalhar. Quanto que eu ganhei por dia, né? Trabalhando com um amigo meu aí, montando coisas aí, né? Batendo massa, esse negócio aí. Quem trabalhou com isso já sabe, né? Então, quanto eu ganhei, cara? Eu ganhei basicamente, sei lá, uns 60 reais por dia e mais um almoço, cara. Por dia, não é duas horas trabalhadas, uma hora ali que eu trabalhei quatro horas e ganhei 500 reais. Não é isso. A questão é trabalhar o dia todo, das sete às cinco da tarde, para ganhar 60 reais, tá? E mais um almoço. Então, dá para ver a diferença. Por isso que você tem que estudar ShareScript, Linux. Esse é o futuro, tá? A internet é o futuro. Infoprodutos são o futuro. Dar aulas é o futuro. Porque se você sabe alguma coisa, uma linguagem de programação ou algo do tipo, faça isso, tá? Porque dá dinheiro. Bom, e antes de finalizar esse vídeo, eu queria falar que eu ganhei 2 mil reais em um único dia. Isso somente vendendo cursos, tá? Hoje em dia eu tenho mais de mil alunos na minha plataforma de cursos. Em um único dia eu consegui 2 mil reais. Eu vou falar isso mais para frente aí num vídeo sobre home office, tá? Eu vou falar sobre mais detalhado. Então, foi esse o vídeo de hoje. Curso slackdia.com.br Espero que você tenha gostado. Dúvidas, deixe aí no comentário. Eu queria compartilhar isso com vocês, né? Como que é interessante aí trabalhar em casa, perto da família e tudo mais, tá? Abraços, fiquem com Deus e fui!